De acordo com a diretora do colégio, Milena, o simulado aberto Enem vai acontecer entre os dias 16 e 17 de abril, no período das 13 às 18 horas. Os estudantes que vão prestar o Enem no final do ano têm a oportunidade de testar seus conhecimentos, fazendo a prova oferecida pelo Colégio Objetivo. O Colégio Objetivo oferece vários simulados durante o ano e esse simulado do dia 16 e 17 de abril vai ser no formato do Enem, com 180 questões e mais a redação. Então é muito importante o estudante do ensino médio fazer, porque ele vai estar se preparando para a prova. No dia 16 de abril, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias. No dia 17 de abril, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação, Matemática e suas Tecnologias. Qualquer estudante do ensino médio pode entrar no site, fazer a inscrição, as provas serão realizadas aqui na unidade 2 do Colégio em cima da Eletrogama. Não tem custo nenhum e o mais importante é que ela vem corrigida depois, inclusive a nota de redação, que dá um parâmetro legal para ele saber como que ele está, principalmente para os alunos de terceiro ano. Nós aqui do Colégio incentivamos o nosso aluno de médio, desde o primeiro ano, a prestar os simulados e o Enem mesmo, o Enem oficial. Dois dias, mesmo horário, mesma duração. O objetivo é que eles treinem mesmo, tanto a pressão da hora, a quantidade de questões, eles têm que acelerar o tempo. Por isso que é tão importante os estudantes, mesmo do primeiro e do segundo ano, fazerem. Porque eles vão treinando, sabendo como é que é, o terceiro ano já está mais apto, porque já fez vários simulados. Então, assim, é bem no formato do Enem mesmo. Outra novidade deste mês do Colégio Junqueira é com relação à parceria com a UNIP, Universidade Paulista. O trabalho acontece em Andrada já há alguns anos e oferece a oportunidade aos alunos que, por algum motivo, não podem frequentar uma faculdade presencial. A instituição oferece vestibulares em quatro períodos durante o ano e o Polo Andrada se prepara para a realização do segundo. Os interessados já podem agendar sua prova até o dia 18 de abril. Muita gente perde a oportunidade, início de ano é muito corrido, muito gasto. Então, por conta disso, todas as matrículas terão isenção de 50% e o Polo de Andradas ainda vai sortear duas matrículas totalmente free. O vestibular agendado é uma oportunidade tanto para as pessoas que não têm disponibilidade de dias e horários para fazer a prova. Basta ir até o Colégio Junqueira, localizado na rua Coronel Oliveira, número 663, no centro, para marcar o dia da avaliação. O material didático da UNIP é considerado de ponta, com livros, videoaulas, ambiente acadêmico virtual, tutoria à distância 24 horas, com disposição ao aluno, diploma e conteúdo dos cursos presenciais. O preço é acessível, a qualidade da UNIP é indiscutível e hoje, com essa crise de empregos, quanto mais qualificada for o profissional, mais chances de ingressar no mercado de trabalho. São várias opções de cursos. Administração, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Geografia e História. Letras, Licenciatura em Português. Letras, Licenciatura em Português e Espanhol. Letras, Licenciatura em Português e Inglês. Matemática, Pedagogia, Serviço Social e Sociologia. Cursos de Duração de 3 a 4 anos. Graduação com Menor Duração. Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos e Logística. Então, o vestibular é agendado no site, ou você pode procurar a Secretaria do Colégio. E depois, o estudante da Unip, ele tem um atendimento individualizado. As avaliações são feitas no Polo de Andradas e agendadas de acordo com o horário que a pessoa pode fazer. E depois, o vestibular é agendado no site, ou você pode procurar a Secretaria do Colégio.